O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O Maciel Café promove nessa sexta-feira show com Lucas Campos, a partir das nove da noite, com apoio da Skol Curtissom. O evento, que já ocorreu outras vezes, foi um sucesso e, dessa vez, promete não ser diferente. Por isso, garanta a sua mesa e chegue cedo ao evento.